As denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes caíram 19% nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com o ano passado. Os dados são do Disque 100 e o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos quer melhorar o serviço de atendimento, ampliando os canais de acesso para o cidadão fazer a denúncia. Além do Disque 100, a denúncia poderá ser feita por mensagem de celular, redes sociais, aplicativos ou pelo site Humaniza Redes. Será possível ainda, para pessoas com deficiência auditiva, fazer videochamadas e conversar por libras. Nenhuma denúncia é ignorada no Disque 100. Todas as denúncias recebem o encaminhamento e depois tem o acompanhamento do Ministério. É um instrumento forte que precisa ser melhorado, fortalecido. Estamos trabalhando nessa direção, mas é um instrumento que o Brasil pode confiar. A militar Isis não se descuida. Para evitar que os filhos estejam expostos a qualquer tipo de violência, ela acompanha o dia a dia dos garotos e fica atenta, especialmente ao acesso deles à internet. A gente monitora diariamente o que eles estão vendo, quais os youtubers que eles estão acompanhando, a escola também dá um feedback com relação a tudo que eles estão dando uma olhada, tanto na parte de estudo mesmo e a gente fica de olho mesmo, né? Instagram, essas coisas todas, para não deixar esse acesso muito livre. É importante ficar de olho, né? Lembrando que o Disque 100 funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. A ligação é de graça e pode ser feita de todo o Brasil por telefone fixo ou celular. Basta discar 100.